Onde está a Nika? Não a conseguimos tirar. Avan! O que aconteceu? A Nika está enterrada. A Nika! A Nika, estás a ouvir-me? A Nika! Não devia ter-te deixado. Está tão frio. Estamos mesmo a chegar. Quantos novos parecem? Então, que o melhor é? A primeira vez que então a gente se aperta. Está muito mais doente, mas com a gente se aperta. Ainda não tem que ficar com o marido, mas com a gente. Não tenho que ficar. A primeira vez que eu estou no marido, Por favor Aidan Estou aqui É quase pôr do sol Calma